Música Quer saber sobre os eventos e congressos que acontecem na Universidade Federal do Maranhão? Começa agora mais uma edição do Informe UFMA. Música O Departamento de Química Industrial da UFMA promove a partir do dia 18 de julho o curso de Extensão Noções de Análise Fisico-Química e Microbiológicas de Alimentos. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de julho no Pavilhão Tecnológico da UFMA, nos horários de 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Para mais informações, ligue 3272-8679 e 3272-8675. Música Com o tema Universidade e Escola como Campos de Formação Docente, Deslocamentos e Aproximações no Estágio Supervisionado, a Coordenação de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia promove nos dias 13, 14 e 15 de julho o sétimo seminário de estágio. O evento acontecerá no Auditório Central da UFMA. Com mesas redondas, o seminário abre debates sobre práticas de docentes nas escolas e desafios durante o estágio. Você perdeu algumas dessas dicas? Continue acompanhando a TV UFMA pelo canal 54.1 e pelo canal 16 da TVN. Pela internet, você pode assistir a TV UFMA na plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Música